Sua inveja é um nipolete! Esse é o Jibanzi, o terror da minha mãe! Você vai dar um calmo, ela vai ser um nipolete! Sua inveja é um nipolete! Eu sei o Jibanzi, o terror da minha mãe! Você vai dar no calmo, ela vai ser um nipolete! Você vai dar no calmo, ela vai ser um nipolete! E você vai dar no calmo! знаете que as identifies o O emple ком've? Transcrição e Legendas Pedro Negri